Douglas de Jesus Pereira está desaparecido desde a última quarta-feira, quando saiu da escola Apolo José Veríssimo, ali na linha 176 lá do norte. A família está desesperada em busca do adolescente que tem apenas 15 anos. Eu converso agora com o seu Joaquim, que é pai do Douglas. Seu Joaquim, qual foi a última informação que vocês receberam do paradeiro do Douglas? Olha, até agora, no exato momento, nenhuma informação dele, né? As informações que a gente tem, a gente vai checar tudo desencontrado, nada sendo verdadeiro por enquanto. E agora o caos é aguardar, né? Porque eu já registrei a ocorrência, está com a polícia, né? Então, nada mais agora de imediato eu posso fazer, né? A informação que vocês têm é que ele chegou a frequentar a aula na quarta-feira e teria saído da escola. É, ele frequentou as aulas na quarta-feira, no período normal, e aí na parte da tarde ele ia fazer uns trabalhos. E eu tinha combinado com ele que ao meio-dia até as duas horas eu buscava ele na escola, pegava ele. Mas só que até nesse período para mim vir nas duas horas eu estava trabalhando, me apurado no serviço, não vim buscar ele. E aí confiei que o ônibus da tarde tinha um ônibus para ele voltar, achei que ele voltava, mas ele não retornou. Aí eu peguei a moto, vim na escola, não estava. Essa informação que me passaram quando eu cheguei na escola foi que ele tinha montado num carro, num Celta Prata. Essa é a informação. Uma irmã dele, inclusive, conversou com ele ontem pela rede social, pelo Facebook, e ele disse que estava bem. Ó, segundo, dizendo pelo feito, que se realidade foi ele, disse que estava bem. Que ele tinha saído, viajado a noite inteira, estava com uma pessoa, mas eu não sei te checar se é a realidade, se é verdade, se é ele. Mas foi conversado no feito, sim, com a irmã. E vocês estão realmente desesperados em busca dele? Muito desesperados, né, porque é o filho único, né, o caçula, né. Só tem ele e aí acontece isso, fica desesperado, né. Então, agora, tem que manter um pouco a calma e ver o que vai dar no final, né. Se o Douglas, porventura, estiver assistindo o senhor, qual que é o recado que o senhor passa para ele? O recado que eu passo para ele é que fica sentido, né, de ele ter feito isso, né. Não me avisou, eu não sei por que é o caso que ele, enquanto fez isso. E, mas se ele tiver me ouvir, me ouvir isso, ele entra em contato comigo, eu vou conversar com ele, ele pode vir falar comigo, tranquilamente, não tem nada de problema, eu não tenho nada contra ele, né. Sei que eu amo muito ele, que é meu filho, nunca vou deixar de amar ele. E quero que ele apareça o mais rápido possível, né, para me tranquilizar a cabeça, é isso que eu quero. Qual que é o número de telefone para alguém, se alguém vê, né, o Douglas entrar em contato? É, 8495077. Então, se você tiver alguma notícia, está aí a foto do Douglas, tiver alguma notícia, vê o Douglas, né, por aí, então entra em contato com a família que realmente está desesperada em busca do Douglas, que está desaparecido desde a última quarta-feira. Com imagens de Douglas Calisto, Alana Celhost, voltamos ao estúdio.